o o o o no o 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 oumin'd Flow Dava tudo sem stress Um chato, dois chatos, deixa a noite mais leve Essa bitch assina como é que fica Por isso inventam cenas pra ouvir O que elas falam ninguém viu Por isso me mantenho frio Mas good vibes, good vibes Dava tudo sem stress Um chato, dois chatos, deixa a noite mais leve Elas sabem bem Por isso é que falam então nem digas que nós estamos bem Pois já calumbei dois livros Faz o que eu quiseres Como outras mulheres Rápido nos pés Mas por mim, por mim, confia em mim E tudo fica assim Eu já disse tudo que tinhas pra ouvir Nós queiras e não te posso impedir Depois de tudo que eu vi pra mim baby eu pensei que fosse ser diferente Até te tiro do meu insta, mas é boa difícil tu tirar da mente Estás assim inconsequente, pensa em nós e vê bem o que queres Não me foco nessas bitches, porque tu bem sabes que és a minha mulher, my friend We're the bitches na back Mas sou tu na minha head E vê essa vida sem stress Enquanto não sabes o que queres Sei que ainda pensam nesse boy 24x7, vão no Midas Tão os amiga e levam um fim, tem barra, treito, barra, já tão tipo a tira Mas o link, elas sabem bem Por isso é que falam então nem digas Diz que nós estamos bem Pois já calumbei dois livros Faz o que quiseres Como outras mulheres Rápido nos pés Mas por mim, por mim, confia em mim Por mim, tudo fica assim Eu já disse tudo que tinhas pra ouvir Nós queiras e não te posso impedir Casa toda ou avesso Discussões são normais Não é o meu tipo de vibe Que nós estamos bem Pois já calumbei dois livros Faz o que quiseres Como outras mulheres Rápido nos pés Mas por mim, por mim, tu confia em mim Por mim, tudo fica assim Eu já disse tudo que tinhas pra ouvir Mas se queiras e não te posso impedir Eu já disse tudo que tinhas pra ouvir Eu já disse Eu já disse